Vem cá, meu amor. Vem. Perdeu, perdeu, perdeu. Que isso? Não faz isso comigo. Não faz isso, minha mãe. Meu Deus do céu. Vem cá, meu amor. Meu Deus do céu. Não faz isso comigo, não. Eu só tenho meu carro. Só, por favor. Meu Deus do céu. Meu Deus do céu, meu amor. Calma, boy. Pô, puta merda, velho. Cara, o carro, esse não se roubou, velho. Caramba, hein. Caramba, agora se dá uma boa. Saímos, lisura pura. O negócio é o seguinte, cara. Vamos torrar esse bicho aqui hoje ainda. É? Os de calcão, cão, cão. Não, dezão, cara. Dezão, dezão. Rapaz, eu gosto de fazer aquela coisa. Pô, a parada foi louca, velho. Você viu aquela grita, pessoal? Rapaz, que tá. Eu acho que eu vi uma cadeia de roda aí, cara. Pra escura e tava com a delas lá. Brincadeira, vou descartar. Para no lugar aí, vou descartar as cadeiras. Eu acho que, sei lá, cara, pra mim... Vou descartar as cadeiras aí, cara. Aqui, ó. Aqui, ó. Tem um balde aí, ó. É, aqui mesmo que eu vou descartar. Cara, vou descartar porque é o seguinte. Não tá, não, sabe? Vai lá, vai lá. Você vai acabar dando problema. Caramba, cara. Um moleque deficiente, cara. Trouxe a cadeira de roda, meu. Uma criança, velho. E eu também tenho uma filha doente em casa, meu Deus do céu. Puta merda. Ah, o que que eu faço agora, cara? Eu tenho que devolver essa cadeira. É uma criança. No carro, tudo bem. Mas a cadeira de roda, não, pô. E agora? Se aquela mulher não tem condições de comprar outra cadeira de roda pra aquela criança, olha lá. E se fosse a minha filha? Porque a minha filha tá precisando de uma cadeira de roda. Ô, Andelso. Andelso. O que que é? Chega aí, pô. Chega aí. Pelo amor de Deus, quem já tá aqui, cara? Não, cara. O negócio é o seguinte, cara. O que que é? Ó, eu tô pensando no seguinte. Ó. Deixa a cadeira de roda aí. Tá? Deixa aí. Eu vou dar um jeito de mandar devolver essa cadeira. Não, não, não. Você já tá louco? Vamos levar. O carro nós já tem, cara. Rapaz, isso aí é prova de crime, rapaz. O carro nós já tem, cara. Não. Devolve a cadeira de roda só. Não, eu não vou devolver. É de uma criança. Não, eu vou devolver. Não, eu vou devolver. Nelso, você não tem filho? Eu tenho, cara. Eu sei que é isso, pô. Esse cara, pô. Que cara tá de brincadeira comigo, cara? Não, não. Não vou deixar esse moleque fazer isso, não. Viração da vila, rapaz. Tá de brincadeira? Nelso, ei. Pera aí, rapaz. O que é? Qual que é? Você tá vendo que a criança é paralítica, rapaz. Depende isso aqui. Você não tem amor. Você só pensa em dinheiro, cara. Ô, rapaz. Você só quer se dar bem, mano. Você quer fazer caridade rumo a uma entidade filantrópica, meu irmão. Qual que é a sua? Não, eu vou te falar uma coisa. Põe dentro do carro. Não, eu vou pôr, não, meu irmão. Põe dentro do carro, bicho. Não, eu vou pôr, rapaz. Eu vou fazer o seguinte. Você pega o carro, desenvolve o carro, resolve o problema do carro e passa na minha parte. Se você quiser a cadeira, você pega e põe, porque eu não sou seu empregado. E tem outra. Fica sozinho aí pra você, devagar, devagar. Cara. Falou? Vai pros quintos, porque eu não vou te dar nada não, fila da mãe. Aqui pra você, aqui, ó. Isso aqui que você merece. Caramba, rapaz, rapaz, rapaz do céu. Eu não acredito. Cara, nossa, mano. Olha só. Cadeira novinha, cara. Dá essa criança. Olha, menina precisa disso aí, gente. O que é isso? Que cara desumano. O cara não tem um coração, velho. Uma criança. Eu duvido se ele tivesse filha ou fosse um pai de família. Ele não tava pensando igual eu. Agora, você acha que eu vou preferir dinheiro? Sabe uma coisa? Dinheiro eu arrumo de outro jeito. Vou devolver a cadeira, sim. Sabe por quê? Esse castigo, Deus não vai cobrar de mim, não. Uma criança em defesa. Ah, não. Não, isso aí não. Isso aí já é demais. Vou pegar, vou dentro do carro, sim. Sabe? Vou devolver. Eu já sei o que eu vou fazer. Vou escrever uma carta e deixar lá. Cara, eu não acredito que eu vou fazer uma coisa dessa, meu Deus. Aonde que eu tava com a cabeça? Cara, eu não acredito que eu fiz essa loucura. Uma mãe em defesa, com a criança no braço. Talvez tava vindo do hospital. Talvez devendo um centro de caridade. E eu fazendo uma perversidade dessa. E agora, por causa do Nelson, né? Fiz aquilo com essa mãe. Meu Deus. Me perdoa, Deus. Pelo amor de Deus. Não cobra da minha filha. Não cobra nada de mim, meu pai. Me perdoa. Tô arrependido amargamente dessa. Nunca mais eu vou fazer um negócio desse, cara. Não faço mais. Não vou na cabeça mais de ninguém. Conheci esse cara aí, cara. Só pra quebrar a cabeça. Olha a... Que ponto eu cheguei. Sabe? Que ponto eu cheguei. Pegar, tirar o que é dos outros pra eu poder sobreviver. Ah, não. Isso não acontece mais, não. Três. Cara, eu já sei o que eu vou fazer. Eu vou devolver o carro pra essa mãe. Vou devolver a cadeira de roda. Nunca mais na minha vida. Eu vou criar uma situação dessa na minha vida, sabe, cara? Isso é imperdoável. É de tanto... Minha mãe falava. Fui avisado. Mas fui através da cabeça de má companhia. Olha a situação que eu cheguei. Se tornei um bandido. Mas eu já sei. Eu vou devolver pra aquela mãe. Ela não merece isso. O carro e a cadeira de roda, meu Deus. Eu vou devolver. Me dê força pra não chegar até lá. Meu Deus do céu. Por que que eu tive que passar por isso? Por que que eu tive que passar por isso? Meu Deus do céu. O Senhor mesmo diz aqui em Salmos 91 que aquele que habita no esconderijo do autismo, assomba do impotente, descansará. Por que, meu Deus do céu? Por que? O Senhor diz também que mil cairão ao teu lado desde mil da direita, mas tu não serás atingido. Meu Deus do céu. Toca no coração daquele homem pra que ele devolva o meu carro, meu pai. Eu preciso muito daquele carro pelo tratamento do meu filho. Preciso levar ele no hospital. Aquele carro também é o meu instrumento de trabalho, meu Deus do céu. Por favor, me ajuda, pai. Eu não tenho mais nada nessa vida. Mais nada. Somente fé em ti, meu Deus do céu. Por favor, me ajuda, pai. Eu não tenho o que fazer. Toca naquele homem, por favor. Toca naqueles dois homens pra que eles mudem de ideia. Oh, meu Deus. Somente confio em ti. Somente em ti. Vamos jogar o lixo, mamãe. Vamos. Ai, meu Deus do céu. É muita coisa. Negócio desse. Eu não tô acreditando no negócio desse. É sério isso mesmo? Meu Deus do céu. Eles devolveram o carro. Meu Deus, obrigado. O céu tocou no coração deles pra devolver o carro. Coloca um bilhete aqui. Devolvemos o carro. Ficamos arrependidos. E ainda enchemos o tanque. Olha, mamãe. Eles encheram o tanque do carro, meu amor. Meu Deus do céu. Obrigado, meu Deus do céu. Agora a gente vai poder levar você pra fazer o tratamento que você precisa. Obrigado, meu Deus. Obrigado. Meu querido, mamãe. Obrigado, meu Deus do céu. Obrigado. Eu sabia que o Senhor não ia nos decepcionar. Eu sabia que o Senhor não ia nos decepcionar.